Após três horas de trabalho, os bombeiros conseguiram controlar o incêndio que atingiu o parque. As chamas se espalharam com rapidez por causa da vegetação seca. A prefeitura confirmou que o fogo deixou muita destruição, mas ninguém ficou ferido. As chamas devastaram o parque que possui uma área de 350 hectares de pastos e bosques. Um dos agentes de proteção ambiental da cidade disse que as chamas se estenderam por duas linhas retas de 150 metros paralelas ao rio. O incêndio pode ter sido intencional, pois já existem antecedentes na reserva.